Namastê, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Eu tô muito bem, obrigado por perguntar. Já imaginou vir pra Austrália e não falar nada de inglês? Ou já imaginou vir pra Austrália com um pouco de inglês e não entender nada porque eles falam australiano? Vamos começar! Pois é, bicho. A vida não é tão simples do jeito que parece, né? E eu tô aqui pra te ajudar. Na verdade, vou deixar bem claro, tudo que eu falo não é verdade absoluta. O que eu falo são as minhas experiências, a forma como eu encaro a vida, a forma como eu enxergo essa coisa que se chama mundo, que tá aí na sua frente também. Mas cada pessoa tem uma forma diferente de lidar com essas informações, enfim. A pergunta é de um jeito, a resposta é de outro. Mas eu vou te falar do que eu penso, tá? E abafa! É! É! É o quê? É que eu vou te responder. Então hoje em especial eu vou estar falando sobre duas perguntas que eu gostei muito, que eu recebi através do YouTube. Então vamos lá pra primeira pergunta. Essa pergunta é da Pri Neves. Olha que pergunta enorme. Oi, Emerson, você tá bem? Você tá legal? Eu tô bem, eu tô legal. E você? Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Então, será que você poderia gravar um vídeo contando a experiência de pessoas que foram pra Austrália sem saber o inglês? Eu procurei isso no YouTube, mas não achei nada. Nadinho sobre o assunto. E como eu estou indo pra ir no ano que vem estudar, se tudo correr bem, Deus queira. E não sei falar nada na língua, a não ser a frase, sorry, I don't speak English. E as palavras hello e please. Sei que vou passar um perrengue de início, mas gostaria de ver alguém que foi pra ir na mesma situação que eu. Nem que seja apenas uma pessoa. Queria saber sobre a experiência dela. Quanto tempo demorou pra começar a se virar e principalmente trabalhar. Óbvio que eu sei que isso depende de cada um individualmente. Mas é a curiosidade normal, né? De quem tá indo com a cara e a coragem. Então, se conhecer alguém e puder fazer essa filmagem, te agradeço. Valeu, beleza! Eu conheço muita gente que já passou por isso, mas essas pessoas já foram embora. Então, eu fico até devendo fazer um vídeo com uma pessoa nessa situação. É que agora, nesse momento aqui da minha vida, eu não conheço ninguém que esteja passando por isso. Até porque eu não sou mais um intercambista. O que eu estudo já faz parte de universidade. Então, você tem que ter um conhecimento muito bom de inglês pra estar na mesma base que eu estou. Mesmo que eu reclame que o meu inglês é uma porcaria, eu acho que é o sotaque. É coisa técnica que fica por aí, mas abafa. Conheci muita gente, sim, nessa situação na época que eu vim pra cá. Então, eu posso te falar o que eu vi, o que eu enxerguei, o que eu experimentei. Eu, quando eu vim pra Austrália, eu já falava inglês. Então, eu não passei pelo mesmo apuro. Se bem que tinha muitas coisas que eu não entendi o que eles falavam, tá? Mas, sinceramente, não tem jeito. Se você quer aprender inglês, se você quer aprender até outra língua, você tem que ter o contato com essa língua. Se você não tiver esse contato, como é que você vai aprender, não é? Pra mim, hoje é difícil imaginar isso, porque eu já falo inglês. Mas seria a mesma coisa que eu ia amanhã pra Coreia e ele ter que falar coreano. Eu não sei falar nada, não sei... Mas o ser humano tem essa possibilidade, tem essa capacidade. Essa capacidade de se adaptar, de melhorar, de aprender, de evoluir. Isso acontece com todo mundo e pode ter certeza que vai acontecer com você também. O que eu vi, muita gente no começo chegando aqui sem falar nada, só falando hello and goodbye. E mesmo assim, deu tudo certo. Por quê? Se você vem pra cá pra estudar, você vai ter toda uma base por trás de você. Então você vai estar já na escola, com professores que vão estar só conversando com você em inglês, mas eles são preparados pra te ensinar a compreender a língua inglesa. Parece muito estranho, né? Mas isso acontece, até porque quando eu aprendi inglês, eu aprendi no Brasil. Então, mesmo que eu falava em inglês em alguns momentos, os professores, eles estavam adaptados a me explicar aquela coisa em inglês. Então, naquela possibilidade assim, nula, não consigo falar isso, tá bom. Então, isso significa isso em português. Aqui não acontece isso, até porque o seu professor não vai falar português contigo. Com raríssimas exceções, eu cheguei a ter um professor que falava português, mas ele era australiano, é que ele tinha viajado pro Brasil, então ele sabia falar um pouquinho. Mas na escola é proibido você falar na sua língua. Claro que você vai ter amigos que falam na sua língua, então quer dizer, escondido, você pode até falar olha, não entendi isso, me explica isso, me ajuda aqui. Não se esqueça que você veio pra cá pra aprender inglês. Então, faça o máximo pra se comunicar, faça mímica, desenha, enfim, e você vai pra adaptação. E uma coisa que eu já falei antes, que eu aprendi isso. Sempre que eu aprendi uma palavra nova, eu perguntava, e qual é o contrário dessa palavra? Então, alguém te falava, feliz. E como é que você fala o contrário de feliz? Aí você aprende feliz também. Fica tranquila, porque no final das contas, tudo dá certo. Você vai passar por perrengue sim. Eu ainda continuo passando com sete anos. Ontem eu participei de um curso, era um curso técnico, eu não entendia patavinas o que eles estavam falando. Eu entendia coisa básica. Mas quando eles estavam falando de coisas técnicas, do aparelho que usa pra conectar no outro aparelho, o que acontece com o processo de degradação, eu não entendia nada, nada. E até o professor olhou pra mim e falou, eu acho que a gente tá tendo uma barreira cultural, uma barreira de língua aqui. E acontece. Então isso vai acontecer pra sempre. Não tem jeito. Só que pode ver, vem com a cara e com a coragem mesmo, porque você vai ter professores preparados pra te ajudar, pra te ensinar e você vai ver uma evolução sim. Quando você se der conta, você já tá falando inglês. Não inglês fluente, não é assim. Mas com os três meses você já tá se virando e tá se virando bem sim. Mas vou te dar uma dica, que aliás é uma dica que eu dou o tempo todo aqui nesse canal. É importante sim você estar perto de brasileiros, porque brasileiros vão estar sempre te ajudando. Isso é fato. Mas se você veio pra cá pra aprender inglês, tenta evitar ao máximo ficar conversando o tempo todo em português. Alguns momentos, claro que isso vai ser essencial, claro que vai ser importante. Porque até então, se você não fala nada e você tem que se locomover, você tem que pegar um ônibus ou seja lá o que for, um brasileiro perto de você sempre vai estar te ajudando. A gente tem um monte de aplicativos nos celulares, então você consegue se virar, tá? Tem até um aplicativo que te mostra banheiros públicos que estão próximos de você. Então, com um bom aplicativo, com um celular legal, você se vira em qualquer lugar desse mundo. Pensa dessa forma que eu tenho certeza que você só vai se dar muito rápido. Ok, então vamos pra segunda pergunta, que é da Gabê Tavares. Oi! Pretendo ir pra Austrália no início do ano e já ouviu falar que o inglês dos australianos é meio diferente do americano. Você tem algumas dicas, coisas que são abreviadas e etc? Acho legal fazer um vídeo sobre, porque esse tipo de informação eu ainda não encontrei. Abraços! Mas agora você encontra aqui. Olha, o inglês australiano é muito diferente do inglês americano, do inglês da África do Sul, do inglês da Inglaterra, do inglês de tudo quanto é lugar. Afinal de contas, em qualquer canto dessa terra, as pessoas têm sotaque. E você prepara o seu ouvido, porque o sotaque daqui é muito diferente, é muito forte, e principalmente dependendo da região, é completamente diferente de um lado pro outro, aqui dentro da Austrália. A mesma coisa que acontece no Brasil, tá? Então você me perguntou se existem algumas abreviações, deixa eu te dar um toque. A australiana tem mania de abreviar tudo! Por exemplo, esses dias eu recebi um e-mail e tava lá escrito Qualquer coisa a favor entrar em contato com o DS. Aí eu pensei, mas quem é DS, meu Deus do céu? Quem é essa pessoa? Aí eu tive que mandar um recado de volta pra pessoa e falei, quem é DS? Aí a pessoa falou, ah, é tal fulano. Então tudo aqui é abreviado, como eu, sou Emerson Martins, é M. Tudo, por exemplo, barbecue é Barbie. Tem um monte de palavras, fica até difícil. A australiana abrevia tudo, isso vai ser um nightmare na sua vida, vai ser um pesadelo de verdade, mas você vai ter que aprender a lidar com essa situação. Eu ainda não aprendi, eu reclamo o tempo todo, mas isso é cultural. Como é que eu vou mudar as pessoas? Eu que tenho que mudar, né? Então eu acabo aprendendo sempre uma palavra, e acabo aprendendo aquela palavra no diminutivo. Por exemplo, McDonald's aqui é Mecca. Mas ó, fica na paz que você vai aprender a lidar com isso, e mais que isso, fica na paz que você vai aprender a lidar com o sotaque diferente do australiano, sim. Hoje, pra falar a verdade, depois de sete anos vivendo aqui, eu lido muito melhor com o sotaque australiano do que o americano. Claro, então é tudo questão de adaptação, tudo é questão de vivência, enfim, da sua boa vontade de aprender e interagir com os australianos, tá? Quer ver uma coisa também que eu acho bem interessante? Nos Estados Unidos, por exemplo, a letra E-R, eles falam, por exemplo, Aqui é moda, broda, sista, fada, senta. Então, é complicado, né? Você não vai pro shopping center, você vai pro shopping center. Você fala com a sua moda e com o seu fada. É estranho, né? Isso é só um exemplo de muitos e muitos do sotaque australiano que deixa qualquer um maluco. E sabe uma coisa que era muito estranha? Eu me lembro que quando eu tava na escolinha aqui, aprendendo inglês, a professora uma vez tava falando sobre essas coisas, e aí ela tava, FADA! E eu falava, FADER! Moda! Eu falava, MOTHER! E você acredita que ela me corrigiu? Falou, Ererson, você está falando errado! Não é MOTHER! Você não está nos Estados Unidos, você está na Austrália. Eu comecei um quebra-pau com ela falando, Mas eu não quero falar MOTHER e FADA, eu quero falar MOTHER e FADER. E isso tá certo. E no final das contas, ela até me falou, Você pode falar, você está no seu direito, afinal de contas, você também tem sotaque. Mas se você quiser aprender a forma como os australianos falam, você vai ter que falar desse jeito. E é verdade. Imagina quando alguém vai te pedir WATER, é WURA! Imagina você ouvindo WURA? O que é WURA, meu Deus do céu? Ah, WATER! Ok. E você lembra aquele filme, Crocodilo Dundee? Tem uma cena que eu nunca vou me esquecer, que ele está passeando pelos Estados Unidos, e um bandido chega com uma faquinha para ele, e coloca na frente dele, faca, em inglês é KNIFE, mas aqui na Austrália é KNIFE. E ele falava, This is not a KNIFE. Aí ele tirava uma faca enorme e falava, This is a KNIFE. O australiano abrevia tudo, então fala tudo comido, assim, a palavra parece que, parece que uma frase é uma palavra só, você vai ter que se adaptar com isso. E eles cantam, por exemplo, Tonight. Tonight? É tudo assim. Então as pessoas falam com você, você fica achando que as mulheres são umas idiotas, de vez em quando, e você fica achando que os caras são meio boiolas, porque é uma coisa muito estranha, nada contra, tá? Todo mundo tem o direito de ser idiota, de ser boiola, seja lá o que for, eu não sou um cara preconceituoso, eu acho que todo mundo tem que ser o que é, e por aí vai. Mas é uma coisa muito estranha falar com as pessoas, porque as pessoas falam sempre assim, aqui na Austrália, é tudo muito cantado, e você fica pensando que as pessoas são todas felizes, cansa, viu? Mas é isso. Ó, gente, o rolê é demais, acho que eu respondi suas perguntas, eu espero ter te ajudado. Se você tem outras perguntas, por favor, deixa aí em qualquer uma das minhas mídias sociais, porque eu vou tentar, na medida do possível, te ajudar e te responder, tá? Se eu não responder agora, é porque eu recebo muita coisa, mas muita informação, é uma coisa absurda. Eu respondo tudo, no dia seguinte eu acordo, tem milhares de perguntas, tem milhares de textos, tem milhares de comentários, tá bom? Então tá bom. Então é isso, eu espero que você tenha curtido, eu espero que você tenha gostado, né? Não esqueça de avaliar o vídeo, muito obrigado pela sua audiência, e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, bitch! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho